Música Hum... Nham-nham-nham... Mais um dia lindo pra eu viver Tem alguém resmungando aqui Pera aí que eu já já vou resolver seu problema Oi mamãe Oi filha, já tá acordada? Já, eu acordei primeiro que você Uau, que garotinha disciplinada E nada, gostei de ver Sempre né mamãe Sempre não, mas hoje você tá de parabéns Eu vou fazer o seu café da manhã, vem Vem, espera ali na mesa Tá bom mamãe O que você quer comer hoje? Leite com bolacha ou fom com leite? Eu quero comer chocolate Mas chocolate não é café da manhã, garotinha Ah mamãe, por favor Não, não garotinha Chocolate deixa você comer depois do almoço Quando você chegar da escola E só um precinho Porque ultimamente você tá comendo muita besteira Tá bom Então escolhe, bolachinha ou pãozinho? Ai mamãe, eu não vou querer nada Mas você precisa comer alguma coisa Não quero, não tô com fome Então come uma fruta Vai te fazer bem Não mamãe, eu não vou conseguir comer agora Mas por que não, meu amor? Dois minutos atrás você queria comer chocolate? Porque eu tô com dor de barriga Dor de barriga? Por que será? Tá vendo só? Eu falei que comer doce demais não faz bem É isso Nada de chocolate por hoje Não mamãe, não é por causa do chocolate Ah, como você sabe? Sabendo Ah, garotinha abusada Olha o jeito que você fala com a sua mãe, viu? Desculpa mamãe Tudo bem Mas já que você não quer comer agora Então vai pegar sua mochila Então você vai se atrasar pra aula Eu coloco seu lanchinho dentro dela E depois você come na escola Mas eu vou pra escola assim? Eu não posso Filha Você precisa ir Mamãe, por favor Dorme Deixa eu ficar em casa Ai, minha barriguinha tá doendo Já que você tá mal Então vamos pro médico Mamãe Eu vou ficar bem Só falta descansar Ai, meu amorzinho Tá com dorzinha de barriga Vem aqui, vem Deita aqui no caminho da mamãe Vem Ó Deixa aqui o Ó, o Spock Vem ajudar a cuidar Deixa eu cuidar de você Tá se sentindo melhor, meu amor? Um pouquinho Ah, mamãe Precisa trabalhar Eu vou estar aqui do lado No escritório Qualquer coisa você me chama, tá? Tá bom, mamãe Descansa Um, um, um O que é isso? O que é isso? E aí, meu amor? Tá se sentindo melhor? Mamãe, minha barriguinha ainda dói. Ai, poxa vida. Eu vou ter que te dar algum remédio. Não precisa. Eu tô ótima. E como foi essa melhora em menos de um minuto? Mamãe, é sério. Eu não tô doendo mais. Hum, tô achando que alguém inventou a história hoje pra faltar aula, hein? Não, mamãe. Eu tava com humor de barriga de verdade. Agora passou. Então tá bom. Eu vou terminar meu trabalho e já já vem aqui pra preparar o almoço. Qualquer coisa chama a mamãe, tá? Tá bom, mamãe. Tchau. 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 Finalmente terminei. Eu não vou precisar trabalhar mais hoje. Aí eu posso ficar o resto do dia agarradinha com a minha filhota. Ela deve ter melhorado, né? Porque ela tá tão quietinha. Arlequininha? Filho, o que você fez? Ai, mamãe, eu tô fazendo mal. Meu Deus, você comeu tudo isso de doce? Comi. Mas filha, eu falei que comer doce demais faz mal. Você não deveria ter feito isso. Desculpa, mamãe. Eu tava com vontade. Mas a mamãe te ensinou que você tem que pensar antes de fazer as coisas. Tudo na vida é questão de equilíbrio. Eu te falei que você poderia ter comido chocolate depois do almoço. Não tudo isso. E agora? O que vai acontecer comigo? Se você não tava com dor de barriga antes, agora vai ficar. Ai, mamãe, tá doendo. Eu não preciso ir no banheiro. Acabou com todos os doces da casa. Não sobrou nenhum pra mim. Filha, tá tudo bem aí? Precisa de ajuda? Não entra aqui não, mamãe. Tá bom. Qualquer coisa se precisar, eu tô aqui na porta te esperando, tá? Tá bom. Ai, mamãe, saiu tudo que eu comi. Pelo menos a dor passou, filha. Tá melhor. Vem aqui pra gente conversar. Olha só. Você mentiu que tava com dor de barriga pra faltar aula e ficar em casa comendo doces, né? Sim. E o que aconteceu depois? Eu senti dor de barriga. Então, são várias coisas. Uma, você não pode mentir, ainda mais pra sua mamãe. Eu sei. Você sabe, mas mentiu mesmo assim. E dois, você falou uma mentira e jogou pro universo. Essa mentira se tornou real. Você não pode fazer isso. E também, eu te disse que comer doce demais faz mal, mas você não escutou a mamãe. Me desculpa, mamãe, eu não vou mesmo comer doce. Você pode comer, mas só quando a mamãe deixar. Jura de cabelinho. Jura de cabelinho. Então, tá bom. Agora a mamãe vai te dar um remedinho pra dor de barriga e fazer um chazinho pra você desintoxicar. Agora a gente vai assistir filme? Não, porque você faltou aula e mentiu pra mim. Agora eu vou ligar pra mamãe de alguma amiguinha sua pra ver o que você perdeu na aula e o que você precisa fazer. Tá bom. Você me ajuda a fazer o chá? Ajuda!